Oi gente, tudo bem? A gente vai começar a fazer a branca de neve. Eu já fiz aqui o corpinho dela, como eu ensinei no outro vídeo. Eu fiz o rostinho, já deixei ele secando, eu ainda não coloquei arame nele. Vou colocar ainda, porque ele ainda está molinho. A gente vai começar a fazer a saia. Essa saia aqui, eu abri uma massinha na cor amarela, tingi a massa natural com amarelo e um pouco de branco. E aqui, eu abri um círculo no tamanho de 8 centímetros. Vou cortar aqui, para poder encaixar aqui no corpinho dela. Desse jeitinho. E vou colocar aqui. Essa saia aqui, vai ser a primeira saia. Depois, a gente vem e vai fazer mais algumas modificações nessa saia, depois que ela estiver seca. Então, eu só vou encaixar ela aqui. Puxa assim, ó. E aperta. Eu dei uma secadinha no secador, só para ela não ficar tão mole. Mas ele ainda está molinho, então ela gruda. Só deixo ela bem retinha, assim, ó. Bem certinha, para ela secar desse jeitinho. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de massa, para já secar certinho, para mim poder continuar modelando. Um pedacinho de massa aqui, ó. E vou emendar com a sainha. Aqui na parte de cima, eu vou puxar, porque eu não quero que fique nenhum degrau. Então, eu vou tirar. E vou puxar assim. Faça isso no corpinho todo, tá? Porque não pode ficar nenhum degrauzinho aqui. Na hora que a gente for colocar a parte de cima da roupa dela, não pode ficar com defeito aqui. O sapatinho da branca de neve, eu vou fazer amarelinho mesmo. E depois, quando secar, eu vou pintar de dourado. Eu peguei aqui um pedacinho de massinha amarela. Um cortadorzinho, número 1. O primeiro cortadorzinho. E vou cortar aqui. E aí, eu vou pegar a faquinha. E vou cortar aqui dos lados. Porque eu quero que só a partezinha aqui da frente fique redonda. Passei a água. Vou encaixar aqui em volta do pé. É só isso que a gente vai fazer no sapatinho. Vou fazer o lacinho do sapatinho. Mas eu não vou colar agora, porque ainda vou pintar ele. Peguei uma bolinha de 3 milímetros. Fiz um rolinho. Aí eu venho e aperto aqui e aqui, ó. Dou uma beliscadinha e achato. Aperto assim e aqui também. Já ficou um lacinho. Aí, aqui no meio, eu vou pegar aqui minha faquinha. Vou fazer uma marcação. Do miolinho desse... Desse lacinho aqui. Faz dois desses, porque a gente vai colocar aqui no sapatinho, ó. Depois que ele secar. Eu já tinha feito a sainha e ela já secou, tá? Então, agora a gente vai arrumar ela, deixar ela um pouquinho mais bonitinha. Se você quiser deixar ela só assim, pode deixar, não tem importância. Mas eu vou ensinar um jeito pra ela ficar com um pouquinho mais... Com um babado, assim, mais bonitinho. Aqui tem um grama e meio de massinha. Um rolinho com uma ponta mais fininha. A gente vai achatar esse rolinho aqui na mesa. Deixando aqui a parte sem amassar. Amassa só as partes laterais, tá vendo? Vou passar a água e vou colocando esse babadinho aqui em alguns pontos. Que eu quero que fique. Aí eu venho, coloco aqui, ó. Aperto. A gente vai fazer o quê? Emendar essa parte aqui com a saia. E vou fazer isso em vários pontos aqui dessa saia. Eu vou colocar aqui na frente, ó. Se ficou grande, a gente tira. E vou unir, tá? Eu vou fazer isso em vários pontos. Que eu achar aqui precisa de um babadinho. Coloquei mais um aqui deste lado. E aí E coloquei um último aqui. E ficou pronta, ó. Daqui a açã. A gente vai esperar secar essa água toda. E se a gente ver que ficou faltando mais algum babado, a gente vem e coloca. Eu vou fazer a parte de cima da blusinha dela. Eu abri aqui uma massinha azul. Aí eu cortei aqui duas partes e aqui quadradinho. Eu coloquei aqui em cima e medi mais ou menos o tamanho que eu quero, pra poder cortar. Aí aqui ficou um pouquinho maior. Só vou marcar aqui. Eu não vou cortar aqui em cima, porque a saia ainda tá um pouco molhada. Então, que eu só sequei ela um pouquinho com o secador. Mas ela ainda tá bem molhada. Eu vou cortar aqui. E vou encaixar aqui na roupinha dela. E vou encaixar aqui na roupinha dela. Vou cortar aqui com o excesso de massa. Aqui também a gente deixa bem certinho. Aperta com o dedo assim, pra ele unir com a massinha amarela. E aqui na frente também. A sainha já secou, ó. Ficou desse jeitinho. Agora eu vou colocar um acabamentinho aqui embaixo. Eu fiz aqui, ó, um rolinho de massinha. E passei aqui o meu rolinho pra achatar um pouco. Não tem importância que ficou assim, meio tortinho. Aí eu vou vir assim, vou fazer uns babadinhos. Só vou apertando aqui, ó. Fazer isso aqui inteirinho. Pra colar no vestido dela. Eu passei cola aqui na parte de trás. E aí eu vou colar aqui, ó. Não precisa ficar aparecendo muito, tá? Deixa só um pedacinho assim aparecendo. E vou colar a volta toda aqui da sainha. Aqui um rolinho bem fininho, com a massinha amarela. Eu vou colocar aqui no meio. Só passei a água pra colar. Pra não manchar o vestidinho. E aí aqui eu venho e tiro a parte que sobrou. Pra ficar assim. Vou fazer a manga. Vou cortar aqui um pedacinho do braço. Porque ficou muito grande. Eu peguei aqui uma bolinha de 1,5 gramas. Vou fazer um buraquinho aqui. Vou enfiar aqui o braço. Vou passar cola. Esse braço aqui parece que tá bem maior, né? Mas é porque ele ainda tá molhando. O corpinho já tá bem sequinho. Encaixa assim e coloca na posição que você preferir, né? Dos bracinhos. Eu vou dar uma puxadinha aqui pra cima. O corpinho aqui, onde vai vir a partezinha vermelha. Fiz três marcações. Vou pegar aqui, ó. Uma bolinha bem pequenininha. De 3 milímetros. Vou fazer uma coxinha. Pra poder colar aqui na manga. Bem fininho de massinha amarela. E vou colocar aqui na manga. Pra parte do vestido, que é essa partezinha branca que ela tem aqui, ó. Eu peguei aqui um pedacinho de massinha branca. Vou cortar com o cortador número 4. Só não deixa muito fininho, não. Deixa mais grossinho. Deixa com uns 4 milímetros. Aí, vou pegar um cortador menor. O cortador número 2. E vou fazer assim. Se você não tiver cortador, não tem importância. É só ir cortando com a tesoura. Um formatinho, assim, de meia lua, ó. Agora, eu vou medir aqui pra ver se vai dar certo, né? Essa medida. Ficou grande. Aí, eu vou vir aqui com a tesoura. E aqui também. Agora, eu venho e arredondo aqui esse lado, ó. Deixo bem certinho aqui. Eu vou passar só um pouco de água aqui. Colocar aqui, ó. E vou ajeitar com o meu dedo. Vou pegar a vaquinha, vou dar uma empurradinha aqui pra deixar bem aberto. Pedacinho, ó. E ajeitar com o meu dedo. Meio ovalzinho aqui, né? Porque a gente ainda vai encaixar o cabelo. Pra caber. E se eu encaixo a cabeça, é que ela tá muito molhada. Ó, encaixe. E veja aqui atrás se não vai pegar. Veja ele assim, ó. Tá bem certinho aqui. Vou fazer o cabelo. Eu peguei aqui 20 gramas de massa. Fiz uma bolinha. Vou achatar só um lado. Aqui. Aqui eu vou deixar assim, grossinho mesmo. E vou colocar aqui na cabeça dela. O lado mais fino pra cima. Vou fazer umas... Peguei aqui a faquinha, vou fazer umas marcações, ó. Com 5 gramas... Vou fazer uma coxinha com a pontinha mais fina. E vou posicionar aqui, ó. Aqui na frente vai vir outro cabelinho. Então, eu vou deixar essa parte pra fazer depois. Coloca aqui. Aperta. Eu uni aqui a parte de cima. Aqui eu vou apertar um pouquinho. Pra fazer uma divisãozinha aqui, ó. Como se aqui embaixo fosse uns cachinhos que ela tem. Aqui eu vou deixar mais arredondado, ó. E aqui eu vou deixar meio arredondado também. Um pouquinho de borracha. Eu vou apertar aqui, ó. Pra dar uma marcadinha. Em cada gominho desse, tá vendo? Porque eu quero que ele fique bem marcado. Assim, agora é só arrumar. Deixar meio arredondado. E aí, ó. No meio. Bem de leve, tá? Não precisa apertar muito, não. É só marcar mesmo. Não precisa dividir, não. E aqui a gente vai fazer algumas marcaçõezinhas de cabelo. Arredondado. Aqui, mais três gramas de massa. Fiz a mesma coisa. Fiz uma bolinha e uma coxinha. Coloquei aqui desse lado, ó. Agora, vou colocar desse. Essa massinha vem bem viradinha, assim, na bochecha. Achata um pouco. Agora, eu vou apertar aqui. Pra emendar com essa parte aqui de trás. Deixa bem assim, arredondadinho aqui, ó. E já pode fazer umas marcações. Quatro gramas de massa. Vou fazer uma bolinha e um rolinho, assim, ó. Pra fazer a franja. Vou encaixar aqui no meio. Bem no meio aqui do nariz, ó. E vou apertar. Aqui, a gente dá uma leve curvadinha. E aqui, a gente vai emendar aqui com essa parte. Vou tirar um pedaço. E vou emendar. Mesma coisa desse lado. Aqui em cima ainda vai o lacinho dela. Mas eu vou esperar essa água secar um pouco. Pra ficar mais fácil de modelar. Deixei secar um pouco aqui a água. E vou fazer as marcações. Eu vou dar uma dividida aqui. E aqui eu vou fazer umas marcações. Um. Música... 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 Três gramas de massa vermelha, vou fazer um rolinho, com mais ou menos dois centímetros. Vou rodar assim, ó, o meio. Vou apertar aqui, ó, e vou apertar os lados. Vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. E vou dar uma leve apertadinha, assim, com a faquinha, pra dividir aqui esse meio do lacinho. Na borracha, vou fazer uma leve pressão aqui embaixo. Aperta um pouquinho só pra dividir esse lacinho aqui embaixo e em cima também. Agora, é só ajeitar aqui. A gente vai colocar aqui a fitinha. Peguei aqui um pedacinho de massinha, mais ou menos tem quatro milímetros aqui. Vou colocar aqui em cima. Vou apertar pra encaixar bem aqui na cabeça dela. Vou empurrar um pouquinho aqui pra dentro. Aqui vai vir mais um pedacinho de cabelo preto. E vou empurrar aqui também. Peguei aqui, ó, aqui tem dois gramas de massa. Vou passar um pouquinho de água aqui. E vou encaixar aqui. Agora, vou colocar o outro também do outro lado, aqui, ó. Passar um pouco de água. E vou encaixar aqui, assim. E vou emendar. Eu passei um pouco de cola aqui e vou colocar o lacinho. E ficou prontinho o cabelo dela. Depois, quando ele estiver sequinho, daí eu mostro pra vocês que ele vai diminuir bastante. Eu vou fazer a pintura do olhinho dela. Eu fiz aqui a bolinha com esse marrom aqui, mais escuro. Eu só fiz assim a marcação aqui da bolinha. E tirei a parte de dentro com o meu pincel sem tinta. Só passei assim, ó. O pincel, ele tá molhado, só na água. Aí, eu tirei aqui a parte do meio, pra ele ficar mais clarinho. Agora, eu vou pegar aqui uma tinta marrom, um pouquinho mais clara. Essa cor aqui, ó. E vou pintar aqui dentro do olho. Peguei aqui a tinta preta. E vou fazer a voltinha aqui do olho. Já vou pintar os cílios dela com a tinta preta. E aí, eu tô com a tinta preta. E aí, eu tô com a tinta preta. E aí, eu tô com a tinta preta. Tchau, tchau Agora eu vou fazer a bolinha aqui do meio, a iris Eu gosto de fazer de canetinha só pra marcar, depois eu passo a tinta por cima Vou fazer o risquinho aqui com a tinta marrom na pálpebra Passo o pincel com água, que daí ele vai limpando um pouco aqui, ó E vai deixando a parte de baixo um pouquinho mais clarinha, tá? E aí a gente vai passar o giz pastel aqui e deixar mais escurinho Aí eu peguei aqui a tinta branca e vou dar um pininho aqui pra fazer o brilhinho do olhinho dela Vou pintar a boquinha dela com a tinta vermelha E vou pegar um pouquinho de giz pastel rosa pra passar aqui na boquinha Vou colar ela aqui agora no pescoço E vou colocar a massinha aqui embaixo Pra pintar aqui o sapatinho, eu peguei uma tinta amarela Misturei com um pouco de dourado E vou pintar aqui E vou colar aqueles lacinhos que a gente tinha feito amarelinho Ficou prontinha a nossa bonequinha Eu peguei uma base, coloquei massinha verde Fiz dois furinhos pra poder encaixar Se você quiser colar com cola instantânea, pode, tá? Vou deixar secando Ficou pronta, então, aqui a nossa bonequinha da aula de hoje Espero que vocês tenham gostado dessa aula Se você gostou, não esqueça de dar um like pra mim, tá bom? E de se inscrever no canal pra não perder nenhuma aula que eu coloco aqui pra você toda semana Muito obrigada mesmo E até a próxima aula Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau